Ai amor, porque você não me chamou pra te ajudar Não precisa não, é que eu tô fazendo devagarzinho E daí que eu te ajudo Enquanto isso, nós vamos conversando Porque ele tem um amigo que separou, né? É amor, separou Pois é, tava atraindo a mulher Sabe como é que ela descobriu? Ele tava curtindo as fotos das mulheres de biquíni Tu curte amor, fotos de mulheres de biquíni? Não amor, eu nem mexo no celular nessas coisas É? É E se eu pegasse teu celular só pra ver? Não encolhe não Pega com o pescoço assim durinho E se eu pegasse teu celular assim só pra ver? Se tem curtida Vamos lá, não precisa nem pegar, não tem nada não Tem certeza? Tem amor, tem Nenhuma curtida? Nenhuma, nenhuma Tu acha certo que ele separou da mulher pra ficar com outra? Eu ainda nem conversei com ele a respeito Tu acha certo? E não precisa conversar Eu tô perguntando se tu acha certo isso? Pois eu vou pegar teu celular bem ali pra ver Só pra ver E eu espero que não tenha nada Termine Deixa eu pegar meu celular bem ali pra ver Deixa eu pegar meu celular bem ali pra ver Vou pegar teu celular bem ali pra ver